e aí galera de furadão São Vicente um é zona rural zona rural né zona rural aqui de Varzelândia é isso aqui no norte de Minas tô aqui agora na casa do senhor João Alves de Almeida ele vai contar um caso aqui comigo vai contar um caso aqui para nós né a gente vai ouvir é isso aí pessoal é o senhor aqui tem uma certa idade aí mas ele tá bem ativo ainda aí vai falar aqui como é que é seu João tudo bem tudo bem tudo jóia tudo bom mesmo pode falar meu nome é João Alves de Almeida faço tudo cabeceiro não tenho pouco medo já casei três vezes estou solteiro que imagina no caso caso imagina primeiro casamento casei com a moça de 18 anos chamada Jovina eu arrependi mandei embora casei com a Iracique não deu certo mandei embora casei com a Eva essa Eva parece o rei do céu com grande consideração primeiro sou o meu chamava Adão com muito cheio de trecha o segundo chamava Antônio Espuleta foto pra tu o terceiro sou o meu era o Ginu eu tinha o dizer com o geral do dedo a primeira sogra-prinha chamava Pedro no tempo que eu namorava meu cavalo não comia namorava sexta e sábado domingo até meio dia segunda só chamava Maria Maria maculada a terceira Adelada agora eu acabei com o caso minha mãe chamava Tomasa o caso acabou meu Pedro Maneto falou ele era caçador mas foi numa caçada quase que a um sabe como outro avô meu chamava Jerônimo não comeu sorte de mim uma avó chava latina outra senhorinha mil são dez irmãos eu moro no furadão dentro da igreja as minhas orações eu cantava furiga e tava lelão vou falar e bom furião eita senhor João hein o senhor sabe muito quantos anos quantos anos ele tem quantos anos o senhor tem se tiver quantos anos o senhor tem anos quantos anos o senhor mais um outro eu vou falar com o tempo que eu era vaqueiro eu fui um vaqueiro bom de gado mas o patrão mandou embora ele desrependido pelo chamar eu na mesma hora o patrão mandou eu chamar certeza confusão ele conheceu o ministro pensou sem razão um dia eu voltei da casa dele a cantada do galo 11 horas da noite mesmo na hora os abraçados ele conheceu que era eu pelo rinchado do cavalo quando o cavalo rinchou as vacas vendequeadas tudo levantou os biseiros estavam mais longe mas ele escutou quando eu entrei no curral e os biseiros me acompanhou disse patrão eu vim ter esse seu chamado e respondeu você voltar aqui pra fazenda pra tomar conta do galo pode ser a saída que tá tudo desmantelado as vacas que você voltou não veio mais do curral e os biseiros mamaram já morreu 15 galhos poxa que tá de gabarro aí o patrão não pôs mais voltar eu já tô de outro serviço mesmo que eu sei de lujar eu tava na derra dessa vez eu vou levar aquele cê vem pô se cê tiver aqui e não entre mais ninguém só cê vê isso que dá cheio esse banteiro que tem e desse opinião perdoa esse gato patrão vou baixar a cabeça pra você pensar puxa pra cima dos olhos pra não ver eu chorar o patrão vai perdoar e vou voltar pra tomar conta dos seus animados pontei meu cavalo sem boião meu gato mais uma vez vou voltar aqui pra fazer pra tomar conta de vocês durante eu tiver aqui não moro nenhuma rei naquilo eu já enxugava as lágrimas que caia gato toda qualidade todo lado saia o gato veio na frente que eu não pôde vir na frente era o carro de aleijado ele era vermelhinho ele não pôde vir na frente mas veio no coxo do gato ele me enxerava depois ele voltava como se fosse um amigo que muito tempo não se encontrava o patrão viu aquilo com tanta alegria chamou os empregados fez uma festa de dia dizendo ele vai aquele que é aquele lugar de que é bem vai no campo do dia quantas vezes que tem quem não gosta de vai aquele não gosta mais de ninguém eita seu joão muito bem seu joão valeu é isso aí seu joão eu mudava o cavalo e outro da cela pelo pescoço pra mim é uma coisa só eu jogava lá atravessado lá estava também de cara que lado dava aquela embuí raçada e abri na perna eu dava um nó eu correi no mato na manga das capoeiras nós quebrava madeiras pra mim era moleza demais fui de jeito que não um gato e nunca fazia um trato sempre correi no mato sempre fui famado agora é deferente tô velho doente ontem o boi valente nem com o resto eu peguei demais eu vejo o gibão mofado lá no torno pendurado a cela pro outro lado guarda-peite e as esporas xinxa e corre se eu nem falo por lá que vem sem badalo o retrato dos cavalos aquele de minha carreira quando a reza do ensino tem purgante eu fazia longe eu conhecia pelas três anos me vizia eu tenho minhas mãos sagradas que eu tirava na região hoje vou tirar com o peso de idade deixa o bado cair da mão adeus fazendeiro e boiadeiro e perneiro e chapéu com esses eu ganhei profeta voltei por lembrança dizia que eu lembro chora que era uma criança morreu minha esperança quando o posto é mais vacilho muito bem seu joão valeu seu joão é isso aí valeu é isso aí pessoal o sobrinho dele pediu para me passar aqui o lorival da sanfona pediu para me passar aqui que eu tava lá na casa dele tá ouvindo umas moda lá de sanfona aí ele fala falou para mim passa lá na casa do meu tio joão grava lá um vídeo com ele lá ele contando umas repente lá uns negócios que sabe e passei aqui e vai ficar aí na história aí para o pessoal parente dele os filhos dele tá revendo aí pela vida aí pela frente aí é isso aí pessoal valeu forte abraço e se inscreva no canal pessoal não esqueça não escreva no canal deixa seu like aí ativa o sininho notificações valeu forte abraço até próximo vídeo aí meus amigos valeu